E aí galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Galera, o tema de hoje é Pokémon e eu vim falar com vocês sobre o meu time lá na região de canto para os novos jogos Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. O jogo chega em novembro para o Nintendo Switch e foi o que me fez comprar o Nintendo Switch. Eu só peguei ele, é claro que o Nintendo Switch tem muitos jogos legais, mas o que me fez de fato migrar e doí-o para o Nintendo Switch foi a chegada dos novos jogos Pokémon. E galera, com mais de 700 Pokémons aí na tabela de Pokémons entre todos os jogos de canto a Alola, muitos Pokémons da primeira geração acabaram ficando meio que esquecidos. Então eu resolvi gravar esse vídeo montando um time aí para a gente enfrentar os Ginazos e a Elite 4 de canto, discutir quais são os Pokémons melhores dentro que a gente tem agora Pokémons de Alola, né? como o Woopix, que era de fogo, encanto, continua sendo de fogo, mas também agora tem a sua forma de Alola que deixou ele como um gelo e tipo fada, o que é bem legal e com certeza esse tipo de Ninetales é o que vai estar no meu time. Então vamos lá, começando com o nosso primeiro Pokémon, nós vamos ter o Pokémon inicial que o Professor Carvalho entrega para a gente, e eu acho que você já tem mais ou menos uma ideia de qual das duas versões, Eevee ou Pikachu, que eu vou estar escolhendo, né? Bom, se você ainda não descobriu, a versão que eu vou pegar é a edição Pokémon Let's Go Eevee. E seguindo o spoiler que eu já dei, o meu segundo Pokémon vai ser o Alola Ninetales. Eu vou pegar esse Pokémon porque além dele ser tipo gelo e tipo fada, ele é um Pokémon muito bonito, então aí com certeza eu vou ganhar com o grande estilo do time dragão lá da Elite Four. Em terceiro Pokémon na nossa lista aí dos seis Pokémons que a gente pode estar carregando, eu vou levar comigo um Venossauro. O Venossauro é um Pokémon muito legal, ele é um Pokémon rápido, apesar de ser muito grande, eu sempre tenho ele comigo nos meus times competitivos, então eu acho que para o modo história ele vai ser bem legal. Fora que o último trailer que mostrou os Pokémon seguindo o treinador mostrou também o Venossauro correndo, e eu achei muito legal ele pulando lá, saltando mesmo ao estilo sapo. E o que me deixou mais surpreso é que muitas pessoas não sabiam que o Venossauro, o Bulbasauro e o Ivysauro foram inspirados em sapo. Tipo, como não? É um sapo com uma flor nas costas, é um sapo com um bubo, é um sapo... É um sapo! O Bulbasauro é um sapo, entendeu? Quarto Pokémon na Pokébola. O quarto Pokémon que a gente vai estar escolhendo para o nosso time aí é um Pokémon de tipo fogo. Eu quero o Arcanine no meu time. Nos primeiros jogos eu sempre capturava um Growly aí para o meu time, e era muito difícil, eu lembro que ele demorava para aparecer nos jogos, né? Então, tipo, eu quero ter um Arcanine no meu time, eu vou batalhar aí para estar conseguindo um. Então, se você conseguir mais rápido que eu, vai lá no Trade, me manda um Growly aí ou um Arcanine, eu vou ficar muito feliz, entendeu? Quinto Pokémon nas nossas Pokébolas aí. Vamos levar um Pokémon de água. E qual o melhor Pokémon de água da região de canto, né? O Gyarados. Vamos levar um Gyarados que é tipo água, é tipo dragão. Ele é tipo dragão? Encanto? Enfim, ele vai entrar como um Pokémon de água aí para o nosso time. E eu vou levar um Gyarados. Gyarados é um Pokémon muito forte, um Pokémon muito, meu, ele é 10 de 10, então não tem como a gente deixar um Gyarados do lado de fora. O problema vai estar sendo evoluído, se bem que com essa nova, vamos dizer, mecânica do jogo, onde você capturando ele ganha experiência para todos os seus Pokémon, talvez a gente consiga capturar uma Magikarp e não demore tanto assim para que ela esteja aí se tornando um Gyarados. E como dá para passar os Pokémons do Pokémon GO para o Pokémon Let's Go, e eu já tenho o Gyarados no Let's Go... Hã? E eu já tenho o Gyarados no Pokémon GO, dá para eu pegar o meu Pokémon lá e passar, então a gente vai ter um Gyarados aí no nosso time também. E agora para fechar o nosso sexto Pokémon, vamos levar com a gente um Gengar. A gente pode escolher, aí vai ficar dúvida, bota aí o que vocês acham melhor, colocar um Gengar tipo Fantasma ou um Alakazam tipo Psíquico no nosso time. Os dois são muito fortes, eu gosto muito dos dois. E agora eu fiquei na dúvida para escolher entre vai ser um Gengar ou vai ser um Alakazam. Qualquer um dos dois vai fazer um bom trabalho aí dentro do nosso time, pelo menos no time inicial, para a gente começar a enfrentar os Gengarados mais fortes aí até chegar na Elite 4. E enfrentar os treinadores também, né? Porque faz parte. Mas galera, então ficou esse time aqui embaixo. Vai ser os nossos seis Pokémons de time inicial. Talvez eu mude ele ao longo da jornada, não sei. Tudo vai depender. Se você curtiu esse time, deixa aí nos comentários nomes para cada um desses Pokémons. Eu nunca costumo... Eu nunca costumo... Eu costumo não pôr nome nos meus Pokémons. Eu sempre deixo os nomes que vêm mesmo deles. Mas talvez eu renomei. Deixa aí no comentário se você curtiu. Nome para esses Pokémons. Talvez eu escolha seu nome para dar para um dos meus Pokémons. E para finalizar esse vídeo, galera, eu vou deixar para vocês uma informação que vazou aí. Mas é um rumor, entendeu? Então, tipo, se bem que na época do Pokémon Let's Go a gente falou bastante sobre rumores aqui. E muitas coisas que a gente falou aqui se concretizou nos trailers que a Game Freak disponibilizou aí. Então, a gente acertou o nome que eles ainda não haviam divulgado e era Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eve. Sobre os Pokémons que iriam aparecer nos matinhos sem que a gente precisasse ficar caçando, dizer, eu ia ficar à mostra lá no cenário para a gente. Então, muitas coisas de rumor acabam se tornando verdade. E o rumor que saiu agora é da oitava geração. Então, é o Pokémon que saiu lá em 2019. Mas o rumor que está circulando aí são de novas mega evoluções. Então, talvez as mega evoluções acabem voltando para o mundo. A Game Freak acabou de registrar aí alguns... Ou melhor, acabou de fazer novos registros de alguns Pokémons lá de canto. Que provavelmente receberiam aí mega evoluções. Entre eles está o Raichu, está o Persia que já tem uma Lola Form. Talvez ele ganhe também uma mega evolução. E se sair mais rumores assim, eu acabo fazendo para vocês também um vídeo de rumores igual a gente fez de Pokémon Let's Go. Eu acho que ainda está um pouco cedo para a gente começar a falar da oitava geração. Tem muita coisa que vai aparecer ainda sobre Pokémon Let's Go. e é nele que a gente vai focar por enquanto. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa um like. Aí, se você não curtiu, deixa um dislike também. O importante é você reagir ao vídeo. E deixa aí nos comentários o nome, se você curtiu. Deixa o seu time aí, né? Se você já pensou também em um time para iniciar a sua jornada, comenta aí o seu time. Talvez eu acabe trocando um dos meus Pokémons pelo seu, sei lá. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.